A relação de Luiz Gonzaga com Caruaru começa no ano de 1956. Segundo relatos do nosso mestre Unido Almeida, foi em novembro daquele ano que seu Luiz esteve na Rádio Difusora de Caruaru e conheceu e ouviu pela primeira vez a música Feira de Caruaru, naquele momento gravada pelo próprio Onildo. Seu Luiz se apaixonou pela canção, pela beleza dos versos e pede autorização a Onildo Almeida para gravar essa música. Coincidentemente, 1957 era o centenário da nossa cidade e nesse momento o mercado ganha exatamente esse disco, que tem a música Feira de Caruaru no lado A e no lado B tem outro clássico da música nordestina, que é Nelson Barbário, que compôs exatamente a música capital do Agreste. O disco era vendido dessa forma porque não deu tempo de fazer capas, dado é o sucesso que a gravadora percebeu naquele momento e a velocidade para entregar todos os discos no ano do centenário. Uma outra prova da relação muito importante de Luiz Gonzaga com a nossa cidade, Caruaru, foi que nesse mesmo ano, seu Luiz compôs um outro trabalho, que é esse disco aqui, O Reino do Baião. Nesse disco, nós temos três músicas que são composição de Nelson Barbário novamente e a contracapa é todo um texto bem regional, feito pelo nosso maior historiador. Nelson Barbário também está na história de Luiz Gonzaga como o compositor de outro clássico, a música A Morte do Vaqueiro. Mas aí seria tema para outra história. Dessa forma, nós mostramos que esses dois trabalhos são o ponto de partida para a grandiosa obra de Luiz Gonzaga ter a sua identidade com a nossa gente de Caruaru. De Onildo Almeida, seu Luiz gravou 22 músicas, numa parceria que durou 32 anos e foi até os últimos momentos da vida do rei do Baião em 1989. Então foram três décadas que seu Luiz abriu as portas para os nossos compositores, que prestigiou a nossa arte, a nossa musicalidade e o jeito de fazer cultura da nossa gente caruaruense. Por tudo isso, um viva a Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião. Eu voltei para ver Caruaru, esta terra da gente, da gente, da gente. Eu estava lá na difusora, o Zé Almeida estava na discoteca, Luiz Gonzaga tinha vindo se apresentar aqui e estava nos corredores da rádio para lá e para cá, nove horas da noite, esperando a hora de entrar no palco, sem chamar. Ao vivo. À noite, numa quinta-feira à noite. Aí eu tinha gravado uma música, uma feira, porque não tinha quem gravasse. E Gonzaga ainda era um senhor desconhecido. Era um artista que estava nascendo artisticamente. O Zé Almeida foi na discoteca, botou o meu disco para tocar, né? Ficou um som ambiente. Aí ele foi lá, entrou na discoteca e ficou de frente na radiola. Quando terminou, ele tirou o disco e fez, de quem é isto? O Zé Almeida disse, é do meu irmão. Ele está na técnica, vai operar o seu programa agora. E ele disse, a gente pode falar com ele? Pode. Aí me levaram. Ele disse, é seu, caboclo? Com o disco da mão. Eu disse, tem um negócio desse, não me mostra? Ele disse, está nas suas mãos. Quando ele disse, eu posso ser regravado? Pode. Se eu vou fazer o programa, depois a gente conversa. Aí acertamos tudo. Ele foi acontecendo, acontecendo a ponto de se tornar o grande artista que ainda hoje ficou para sempre. Hoje, Feira de Caruaru, qual é a música do repertório do Sr. Luiz que o senhor mais gosta? Essa aqui é... Hora do Adeus. Que é outra música que marcou a vida de Luiz Osagas. A Hora do Adeus. A despedida eterna. Na parceria do senhor com o Luiz Queiroga e ele desencantado com as vendas. Até aqui. Aí eu fiz o resto. Eu fui para o Rio. Me permita mostrar o detalhe que o senhor sempre fala. E aqui no verso, o papel de embrulho da Mesmo. Da Mesmo. É uma loja... Que era exatamente a Mesmo, uma loja de apartamentos grande que havia aqui em Pernambuco. Eu fui para o Rio de Janeiro. Foram para o hotel onde eu estava. Ludugero, Otropo, Queiroga. Então, eles foram para lá e a gente começou a tomar um uísquezinho. No salão, naquela festa, aquele negócio. Aí Queiroga. Puxa do bolso. Ô turma, vocês querem ver o que é sucesso? O que é... Talento. Talento. Bota a letra... Música nisso aí, Unildo. Aí me deu esse papel. Aí eu abri. Li. Meu cabelo já começa a... Quando eu acabei de ler, aí eu cantei. Botei música na hora. Música, melodia na hora. O meu cabelo já começa prateando. Mas a sanfona ainda não desafinou. Rapaz. Quando eu comecei a cantar, Ludugero pegou pelas pernas e fez... Mago, cachorro da gota. Aí me levantou. Eu bati com a cabeça no luxo do hotel. Quebramos o luxo. Foi caco de vidro para todo lado. Teira, tudo, traz outras garrafas. Outra rodada. E vamos ficar cantando para não esquecer. Aí ficou cantando a música o tempo todo. Aí eu cheguei aqui. Mas ela curtia ainda, né, seu Unildo? Só os dois primeiros versos. Só os dois primeiros versos. Duas estrofes. Porque elas são quatro estrofes. Aí eu cheguei aqui e disse, rapaz, a letra está muito boa. Mas de Luiz Gonzaga tem mais o que dizer. Chegou a Luiz Gonzaga. Fez minha música. Que eu vou deixar de cantar. Eu disse que fiz. Eu disse que não fazia, mas fiz. Eu tinha que ditar ele. Deixar de cantar, faço não. Você não pode deixar de cantar. Aí ele ficou meio chateado. Foi e se mora. Fez minha música. Eu disse que não fazia, mas fiz. Mas a gente pode ouvir? Aí eu peguei e botei o disco. Já tinha gravado. O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz você reparei eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou E Gonzaga especializou-se num tipo de música Que ele conhecia Porque era sertanejo Mas que o Brasil não conhecia Daí as dificuldades De aparecer com aquele tipo de música Mas aconteceu Ele foi rejeitado aqui, rejeitado ali Foi forçando a barra E foi aparecendo como cantor Eu diria, com muita segurança Que Luiz Gonzaga É o nome maior da música brasileira Porque ele inventou uma série de músicas Que ele lançou De estilo musical Vai, vai é um choque Luiz Gonzaga sintetizou tudo E botou o nome Forró Tudo é forró Por essa razão Eu digo com muita segurança É o maior nome da música brasileira Chama-se Luiz Gonzaga O Brasil é conhecido lá fora musicalmente Com Luiz Gonzaga Aqui é o Museu do Forró Luiz Gonzaga Um espaço sagrado Para a cultura caroaruense E que reúne diversos objetos Que pertenceram ao próprio Rei do Baião Esse espaço Foi inaugurado no dia 29 de maio De 1999 Naquele momento Tivemos aqui Personagens da grandeza De Edelzuíta Rabelo A última esposa de seu Luiz O sobrinho dele Joaquinha Gonzaga E a própria Elba Ramailo Uma das mais importantes cantoras de forró Desse país Nesse espaço Nós podemos encontrar Partes da grandiosa história De seu Luiz E temos o entendimento De que o seu Luiz Ficaria muito feliz Em saber dessa homenagem A história dele Com a nossa cidade Caruaru Começa no ano De 1957 E até hoje Caruaru tem a satisfação De ter feito Várias homenagens Pela grandeza Da obra De Luiz Gonzaga O nosso Pernambucano do século Eu voltei Para ver Caruaru Esta terra Da gente É gente Da gente Isso tudo é um país De Caruaru Eu voltei Para ver Caruaru Para culpar você Também Com você Cidadão De Caruaru Começou na Rádio Cultura Do Nordeste De lá Foi para a Rádio Difusora Aí foi quando Ele surgiu Esse negócio De fazer esse show Numa conversa dele Com Luiz Gonzaga E então Ele arrendou O Clube dos 60 Trabalhamos lá Três anos Fomos para a casa De forró Onde ele arrendou Lá Que era o Beira Rio Antigo Beira Rio Fizemos lá Ele Foi compor os terrenos aqui E construiu o forrozão Em 85 Foi com dominguinhos A inauguração do forrozão E naquele tempo Era engraçado Porque existia Era o ingresso Para a mulher E o ingresso Para o homem Feminino e masculino Mas ele ainda Fez dois anos De casa de forró Continuou ainda Arrendado lá A casa de forró Ainda fez dois anos Aí depois Em 86 Foi quando ele Reformou Aí fez um espaço Que a capacidade Era para 14 mil Entendeu Porque aí Tinha os camarotes Me tirou do porro Sobre Luiz Gonzaga Na sua casa Ele ficava bem à vontade Ou o senhor Muito à vontade Muita vontade Quase como uma pessoa Da família Era Entendeu Teve um sábado De aleluia Que a gente ia fazer Um show com ele Ele vinha Para fazer o show Aí Então foi uma chuva Um pé d'água Ele ligou para João Ele estava vindo Ele disse Que estava mais ou menos Engravatado Diz João E hoje vai ter festa Olha a chuva Aí João disse Vai Com essa chuva Quem é que vai Para o forrozão Com essa chuva Rapaz Aí João disse Mas lá Ninguém vai ficar Na chuva não Luiz Esse homem Pelo amor de Deus Não faz essa festa não Aí João disse Tá com medo É Ele disse Não Se tu não está com medo Eu estou com medo Ele gostava de brincar E a gente fez Sempre as férias Luiz Gonzaga Foram muito boas Não foi Nilce Casa cheia Casa cheia Tanto fazia ser final de ano Todo o tempo que fosse Todo o tempo que fizesse Luiz Gonzaga Aí teve até um dia Que estava aqui na sala Conversando Um senhor Era até gerente Do Banco Real Aqui Aí João dizendo Senhor Esse ano eu não vou trazer Ele discutindo Com as atrações Esse ano eu não vou trazer Luiz Gonzaga Porque todo ano Todo ano Eu acho que o povo já está Já cansou Já cansou De Luiz Gonzaga Mas João O ano que eu cheguei aqui Tu não vai trazer Luiz Gonzaga Por Aí eu disse Não, Mari Não se preocupe não Porque ele vai ter Mesmo que seja o último Vê Mas ele traz Trouxe Luiz Gonzaga Trouxe depois Terminou A última fecha Foi uma homenagem Não foi nenhuma Ou seja Na cadeira de roda De Luiz Gonzaga Que era ele Gonzaguinha Que era ele Gonzaguinha No caso É de 89 Foi ele Gonzaguinha Eu sou Reginaldo Silva Memorialista Da obra De Luiz Gonzaga O Rei do Baião Produtor E apresentador De 53 shows No país Doze anos De trabalho Com essa figura Muito importante Para Diversos segmentos Para educação Para cultura Para música Para arte Luiz Gonzaga Levou o nome De Caruaru Para diversas Partes Não só Do país Como diversas Partes Do mundo Luiz Gonzaga Teve parceria Em Caruaru Doutor 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 Jandui Finisola Nelson Barbário E o Compositor Onildo Almeida De quem Luiz Gonzaga Gravou Mais de 20 Músicas Entre elas Nós tivemos A Feira de Caruaru, que é um histórico, cultura, arte, um desenvolvimento turístico na Feira de Caruaru e com isso hoje nós estamos sentindo, estamos presenciando a evolução do trabalho de Luiz Gonzaga, estamos em Caruaru desenvolvendo esse trabalho dentro da educação, a metodologia escolar, onde desenvolve, onde faz pesquisa na obra de Luiz Gonzaga, na geografia nós temos Vozes da Seca, onde fala de muita coisa importante para quem estuda, para o estudante, na geografia nós temos o que? Nós temos aí a volta da asa branca, nós temos a triste partida que fala do racismo, do preconceito e aí estamos desenvolvendo essa parceria, Caruaru Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga o rei do Baião e para você estudante, nós trazemos a nossa homenagem, o nosso incentivo e dizemos sempre, continue fazendo pesquisa na obra de Luiz Gonzaga e aqui nós trazemos nossa homenagem até você, ai boiadeiro que a noite já vem, Caruaru eu lhe dou meus parabéns, um abraço para todos. Aqui é uma outra área em homenagem a Luiz Gonzaga, parte do evento Luiz Lua Gonzaga, essa denominação partiu da ideia do vereador da época, doutor José Carlos Rabelo, que inclusive conheceu pessoalmente seu Luiz e entregou a ele no dia 30 de junho de 1972 o título de Cidadão de Caruaru. É uma grandiosa área, são 40 mil metros quadrados e tem 15 mil metros de área construída. 25 mil metros é o espaço onde as pessoas anualmente vêm para cá festejar o nosso São João, considerado um dos maiores do mundo e também a titulação de Caruaru como capital do Agreste. Nós temos também a estátua construída pelo mestre multiartista Cacheado. Essa estátua tem 8 metros de altura e foi inaugurada em dezembro de 2007, complementando assim a grandeza desse espaço que se propõe a mostrar ao Brasil e ao mundo o melhor da nossa música, dos nossos artistas, dos nossos cantores e compositores regionais e nacionais. Todos aqueles que vêm para cá numa mega estrutura que é montada anualmente em todo o mês de junho para mostrar ao mundo que a obra de Luiz Gonzaga é uma semente do início do século XX, mas que até hoje frutifica e que rende frutos excelentes para a nossa gente nordestina. É a cultura do dia a dia. A nossa cultura de Caruaru, da feira, da banda de pífanos, dos bonecos do mestre Vitalino, tudo isso está representado na grandeza do nosso ciclo junino que é realizado aqui no Pátio de Eventos. É mais uma prova em contexto do amor e da relação tão bonita que existiu e sempre existirá entre o rei do Baião e Caruaru, nossa querida cidade conhecida também como a princesa do Agreste. Viva a cultura brasileira, viva a nordestinidade, viva Luiz Gonzaga e Caruaru, o nosso eterno celeiro de artistas multinacionais. Gonzaga é uma referência para qualquer artista, principalmente para mim, que comecei a tocar sanfone inspirado nele e tive o privilégio de tocar com ele em 1976. Ainda guardo essa relíquia do momento. E fazer a escultura de Gonzaga para o Pátio do Forró foi outra grande satisfação, de modo que eu me sinto duplamente gratificado por essa oportunidade. Luiz Gonzaga, ele idealizava e executava tudo o que ele queria fazer. Ele tinha esse tipo de coisa muito importante. A importância dele na música nordestina se dá por isso, pela criatividade, pelas ideias que ele criava, fazia com que fosse posto em prática e depois o povo tomava conhecimento e assim fazia da música dele, da arte dele, uma festa. O homem que lá no Rio de Janeiro, nos anos 50, sofreu um acidente, quebrou seis costelas de uma vez só, a clavícula, quebrou o fêmur e fraturou o crânio. Apresentei Luiz Gonzaga em shows em diversos lugares, muito bom, ele muito atencioso, gostava muito de mim, que eu tenho certeza acompanhei ele até o último dia que ele deu entrevista no Rádio Jornal do Comércio do Recife. Esse dia eu estava lá. Olha, Asa Branca. Asa Branca é a música que em 1947 foi gravada por Luiz Gonzaga. Inclusive tem algumas questões que alguém disse, não, essa música era do pai de Luiz Gonzaga. Não, essa música era o folclore. Luiz Gonzaga gostava muito de folclore. E essa música, ela tinha uma forma diferente. Ela era só tocada, não tinha letra. Aí Luiz Gonzaga pegou o tema, juntamente com Humberto Teixeira. Eles arranjaram a música de uma forma diferente. E a música foi sucesso até hoje. E é uma das músicas mais tocadas em todo o mundo, inclusive pelas mais importantes orquestras sinfônicas do mundo. Esta é Asa Branca. Tinha uma senhora lá na Serra do Araripe, uma cega, que ela vivia cantando os folclores. Cantava muitos folclores. E Luiz Gonzaga, quando saía do Rio de Janeiro, vinha pelo Nordeste, não deixava de ir lá. Porque ele sempre escutava os folclores. E dali saía alguma música. Eu digo isso com toda convicção, porque inclusive eu me certifiquei com ele e ele confirmou. Eu voltei para ver Caruaru Esta terra da gente, da gente, da gente Isso tudo é o país de Caruaru Eu voltei para ver Caruaru Pra culpar você também Com você cidadão de Caruaru Com você cidadão de Caruaru Com você cidadão de Caruaru Com vocêca Com vocêca